Olá, você está na sintonia 8.7.9, você está viajando pela FM Cultura no programa Revista em Foco com o seu comunicador Erlito Frey. Estamos entrevistando o presidente do PSDB e também ex-deputado estadual, Marcos Carles. Marcos Carles, me fale sobre a sua experiência no parlamento estadual. Bom, Erlito, eu comecei muito jovem, como eu disse, 19 anos, eu fui assessor do meu irmão César Neto, que eu era prefeito de Fortaleza, no período de 83, 1984 e 85. Naquela época eu estava dando assistência à base política do César Neto, que era deputado federal licenciado e estava na prefeitura de Fortaleza. E comecei a visitar, a representá-lo aqui em Fortaleza e já tinha tradição do meu avô, que tinha sido presidente da Assembleia, foi deputado estadual, meu pai tinha sido governador e senador da república e o César deputado federal. Eu visitando o interior e representando Fortaleza nos eventos onde o prefeito não podia comparecer. eu me elegi por 22 anos no ano de 1986. Eu tinha 22 anos no meu primeiro mandato. E fui deputado estadual por seis mandatos, ou seja, 24 anos. Nesse período, eu fui o primeiro corrigidor da Assembleia Legislativa, eu fui o primeiro secretário duas vezes na Assembleia Legislativa. O que é o primeiro secretário? Eu fui o primeiro secretário que administra toda a parte administrativa do poder legislativo. E fui presidente da Assembleia duas vezes. Consegui também, naquele momento, a unanimidade dos votos da Assembleia Legislativa na minha reeleição. De lá, eu me licenciei, assumi a Secretaria da Justiça e Cidadania, por três anos e três meses. E, em 2010, disputei as eleições para governador. Fui derrotado, perdi as eleições, fiquei em segundo lugar. Em Fortaleza obtive 230 mil votos e, no Estado, quase 800 mil votos. Sobre a sua gestão na presidência da Assembleia, o que foi o seu maior desafio? Enfrentei algumas dificuldades, alguns desafios. Desde a cassação do então deputado Sérgio Penevides, nós tivemos momentos difíceis naquele período. Tivemos denúncia também de alguns parlamentares, inclusive deputados do PT, nós tivemos denúncia naquele período. Mas eu fiz uma coisa muito bacana na Assembleia. Como eu havia sido eleito com 22 anos, eu via muito os deputados se preparando, fazendo discursos e, muitas vezes, não saía nos jornais e nos rádios. Aí tive a determinação e a decisão política de conseguir para a Assembleia Legislativa, e a primeira do Brasil, uma televisão canal aberto. Nem a Câmara dos Deputados naquela época tinha, nem o Senado. Primeiro do Poder Legislativo do país. O primeiro da Concessão, consegui a Concessão, inauguramos a TV Assembleia e consegui a Concessão da FM Assembleia. Comprei os equipamentos, consegui a Concessão e o deputado do Ministério, que lhe sucedeu, deu continuidade e inaugurou a FM Assembleia. E hoje está aí, né? Bem, dando transparência às ações do Poder Legislativo e permitindo que as pessoas, a sociedade, possam acompanhar os seus representantes, o trabalho dos seus representantes no Poder Legislativo e Estadual. Marcos Carlos, sobre a sua experiência na Secretaria de Justiça. Olha, eu, foi um desafio, eu não tinha nenhuma afinidade no sistema penitenciário, no sistema penal do Estado do Ceará. Quando o governador Sítio me convidou, eu até disse, governador, eu não tenho afinidade, eu sou um homem, eu li muito legislativo, tenho experiência administrativa, porque fui presidente da Assembleia duas vezes, dois mandatos, e fui primeiro secretário, dois mandatos. Mas foi um desafio muito grande, eu tive que aprender, conversando com as pessoas, e com muita tranquilidade e muita humildade, nós transformamos a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará. Em que sentido o senhor pode transformar? Marrela ela, tanto nas ações do sistema penal, quanto nas ações de cidadania. Atendimento diverso na área de cidadania, conselhos, vários conselhos, possibilitando muita transparência e dando eficácia nas ações. Como? Então, buscando uma maior integração e responsabilização dos presos, a sociedade, ampliando o número de vagas no sistema penitenciário. Na minha época, as delegacias estavam abarrotadas, ou seja, lotadas de presos e encarcerados, principalmente porque o governador havia implantado naquela época o programa do Ronda do Quarteirão. Então, implantou naquele período, o gestor jogou polícia e viaturas na rua, prendeu a maior quantidade de gente e não tinha uma infraestrutura para absorver essa população carcerária. E aí nós inauguramos várias unidades regionais, facilitamos e temos abertura, um diálogo permanente com os servidores da Secretaria da Justiça, melhoramos o salário dos servidores. E aí houve a motivação. Nós tivemos eficácia e também na qualidade de serviços prestados pela Secretaria da Justiça. como é que ficou a sua experiência à frente da Secretaria da Justiça relacionada à participação de empresas com os presídios? Quando eu entrei na Secretaria, havia operando lá uma empresa chamada CONAP. Ela operava três unidades prisionais, as três penitenciárias, uma no Cariri, o IPPO2 e outra em Sobral, chamada de PIRC. PIRC, PIRES e a unidade do IPPO2. Assim que eu entrei, como me chama aí proprietário da empresa, disse, olha, eu priorizo servidores da própria Secretaria. O sistema prisional tem que ser prestado na sua atividade de fim por agentes penitenciários. E aí estava em curso um concurso para agentes penitenciários. Chamei e dei um prazo para que ele pudesse ir desativar as empresas dele, a empresa dele, num período de um ano. E fui ao governador, fui ao governador, mostrei a redução de custos, tirando a empresa naquela ocasião. E ainda, com aquela redução de custos, nós ainda tivemos, na ocasião, a possibilidade de dar um aumento diferenciado de 7% para os agentes penitenciários. Olha a redução de custos. Além de ter nomeado quase 600 agentes penitenciários, e ainda, além da revisão geral, que a gente chama do salário, que o governador manda todo ano, além disso, ainda temos, com a redução de custos, um aumento de 7% para cada agente penitenciário. Ok, estamos encerrando mais um bloco de entrevistas com o presidente do PSDB, Marcos Carlos.